Hoje é um dia especial aqui na CDL Volta Redonda. A nova diretoria toma posse. Inúmeras figuras públicas, inclusive, estão aqui nesse evento. Prefeito, primeira aparição aqui. Como que você vê a força da CDL para o município e dentro dessa nossa questão econômica? A CDL, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui, receber o convite e vir na posse. Essa crise em Volta Redonda, não nacional, mas em Volta Redonda em especial, quem está segurando essa crise é o comércio, é a CDL, são todos os dirigentes que estão segurando essa crise. É o maior empregador hoje é o comércio de Volta Redonda. Então é a minha referência e o meu apoio incondicional, de forma irrestrita, à CDL, nos projetos dessa nova diretoria. E dentro dessa crise, dentro desse arranjo que está dentro da nossa cidade, o que pode ser feito de mãos dadas com a CDL para que a gente possa ter uma força maior? Acho que é crescer junto, entender o que o empresário quer, entender as necessidades, voltar o diálogo, o respeito, os projetos juntos. Não existe dono da verdade, não existe um projeto novo, existem projetos adaptados a uma outra realidade aqui em Volta Redonda. Eu acho que é essa a responsabilidade minha em trazer para Volta Redonda a modernidade nas ações, a modernidade para o comércio, incentivar novas formas, novas frentes de comércio. Eu acho que essa parceria tem tudo para dar certo. Então, Prefeitura e CDL de mãos dadas contra a crise? Sempre, agora e sempre, contra a crise e a favor de Volta Redonda, a favor da população. O clube comercial ficou pequeno para abrigar tantos convidados para a posse solene da diretoria executiva e jovem da CDL Volta Redonda, que foram apresentadas para uma plateia de empresários e autoridades do poder público, que conheceram também um pouco mais da instituição e dos serviços que ela oferece. Adriano Santos, o mais jovem presidente da instituição, recebeu os convidados junto com seus vice-presidentes e demais diretores. Pois é, estamos aí enfrentando esse desafio, né? 2017, um ano bastante difícil para o comércio, Então, esperamos aí, através da soma da força das entidades, junto com a CDL à frente, começar a desenvolver projetos que a gente possa fomentar o comércio e os prestadores de serviços em Volta Redonda. E o que é mais importante para você para essa vitória de 2017? Mais importante é a gente lograr êxito nos projetos que a gente tem intenção de prospectar. Tenho certeza que a diretoria da CDL, muito unida, tem muito a acrescentar na nossa gestão e no trabalho que a gente vai desenvolver esse ano. Então, CDL e o comércio unidos mais fortes? Mais forte nunca. A gente precisa realmente jogar essa crise para fora, precisa de fazer o dinheiro circular. Existe, de fato, uma crise política e a gente precisa de fazer a economia voltar a aquecer novamente. O comércio que sofreu muito com isso, mais de 100 mil empresas encerraram as atividades nos últimos anos, mais de 15 milhões de desempregados. Então, são dados importantes que a gente precisa de acrescentar. Principalmente o comércio que hoje, o comércio de Volta Redonda, é o maior empregador da nossa cidade. O impacto, então, é muito grande. Eu acho que 2017, sem dúvida, vai ser um ano bem parecido com 2016. Nós temos algumas perspectivas de melhoras na economia a partir do meio do ano, mas vai ser um ano desafiador, vai ser um ano de empreendedores. E eu acho que a CDL Jovem de Volta Redonda está muito bem representada mediante o presidente Gilberto. E eu tenho certeza que ele vai fazer um belíssimo trabalho. Eu falo que o Gilberto é um membro ali dentro que sempre teve muita experiência. É um dos mais antigos, ou o mais antigo, que está lá no quadro. E ele muito me ensinou, muito fez pela minha gestão. Então, eu não tenho dúvida que ele vai tirar de letra esse ano com dificuldades. Seja com pedras no caminho, ele vai passar por tudo. Ele e toda a diretoria que ele montou, que está de parabéns. Dentre os inúmeros convidados, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos do Rio de Janeiro, que mais uma vez retorna à cidade para participar de um momento importante para a instituição. Olha, voltar, é uma redundância, mas voltar a Volta Redonda é uma alegria muito grande. Voltar para um momento especial, como a transferência de diretoria da CDL de Volta Redonda, é mais ainda. Com certeza, é um momento que a gente vive de muitas incertezas, de muitas dificuldades. A economia como um todo, a gente não pode separar ela do Brasil, do Estado do Rio e dos municípios. Todas estão vivendo momentos muito difíceis e a nossa classe sofre diretamente todos esses fatores. Sem dúvida, a CDL de Volta Redonda, ela tem um desafio muito grande. Nosso próximo presidente, Adriano, ele tem o desafio de, junto com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, reivindicar, lutar pela nossa classe, sem querer desqualificar em outra classe. Mas nós, logísticos, nos últimos anos, temos mantido a empregabilidade, a geração de renda, e isso tem contribuído muito. A gente tem colocado isso de forma muito clara nas discussões políticas, na Assembleia Legislativa, nos poderes constituídos no Rio de Janeiro, e a CDL de Volta Redonda sempre se fez presente. Ou seja, a CDL, toda a CDL do Sul Fluminense, sempre se fizeram muito presente e tem contribuído muito. Entre os convidados, a presença dos empresários foi maciça. Santos, a posse da nova diretoria da CDL e você numa corrida para uma nova diretoria e um novo tempo da APVR. Qual o sincronismo? Ah, eu acho que é perfeito, né? É muito importante tanto o CDL para a nossa sociedade em geral, principalmente na parte econômica do nosso comercial, comerciário e empresariado, e a associação também é muito importante porque mexe com a vida social das pessoas de várias cidades da região. Então, os dois são muito importantes para toda a nossa região. Está provado que a associação tem hoje um grande PIB dentro da cidade, ou seja, o que movimenta grande parte da cidade são os aposentados. Exatamente. Hoje, os associados da associação, os aposentados e pensionistas, contribuem de maneira muito significante para a economia da cidade, principalmente do dia 1º até o dia 10, 12. É muito dinheiro que entra nos bancos e as pessoas vão lá e retiram e fazem lá seus negócios, né? Sua vida continua e é através desse montante que entra, que é muito alto, na vida dos Volta Redondência e das outras cidades, seja o vizinho. A noite festiva foi motivo de muitas alegrias e esperança pelos novos amanhãs. As homenagens tiveram o endereço certo. Maria Auxiliadora Ávila Marcelino, a Dorinha. Olha, sinceramente, é um orgulho enorme ter sido a primeira mulher presidente da CDL. Isso me deixou muito orgulhosa, muito feliz e eu estou entregando na mão de um filho. O Adriano é um filho para mim. Eu gosto demais do Adriano, é uma pessoa super preparada. Então, eu tenho certeza que a CDL vai estar em ótimas mãos e eu também, como ele esteve para mim, me ajudando, eu vou estar para ele também ajudando. O Adriano é um filho para mim.